A primeira puxada tua foi com quem aí no Veloparque? A primeira foi com o Gol Predador O dianteira, esse? O Mateve, o Mateve, o Mateve O administradora da meia-meia O Mateve, dianteira Administradora da meia-meia também É, dianteira Mateve que eu não consegui gravar com ele aí E aí, quando tu pegou, tu pensou que... Pode falar no microfone O que aconteceu? Eu... Você passa mais segurança quando você larga com o dianteira Na primeira? Então, eu deixei o Pieninho descer, certinho Não, arrisquei muito Falei, cara, vou tentar sair Meu cara tava saindo bem, 60 pés Bem legal Bem legal mesmo E fui tranquilo e fui buscando, sabe? Certinho A passada aconteceu O meu carro desenvolveu o que a gente já sabia que ele tava desenvolvendo, entendeu? Então foi a passada mais tranquila ali Mas foi a primeira, sabe? A primeira é aquela que deu o alívio no cara Tu tava nervoso? Por ser Qualquer diferença... Uma pergunta até bem interessante Dia pra noite Dia pra noite A dianteira Turbo B pra um Armagedon, primeira puxada Não, não, não existe Assim, cara É top Dianteira Turbo B Amo a cola Vou continuar andando Depois vou falar Estamos com um novo projeto aí Panacolino Prep, inclusive, tá? Um novo projeto sendo fabricado aí Acho que... Daqui a pouco você vai falar É, vamos falar disso Mas o que que acontece Opa O que que acontece Chaci, chaci Pelo jeito Cara, a minha perna Não segurava a embreagem no meu Armagedon Tremedeira do inferno Sério mesmo, cara? Cara, a primeira vez no Velopark DTB também o coração bateu forte Mas no Armagedon Não tem É emoção dia pra noite Cara, eu acho que é o público Eu acho que aquele negócio De passar embaixo Com as passarelas do inferno ali Aquele negócio de atirar Sério Tira aquela porra de lá Aquilo lá Dá medo do piloto É baixo, é apertado Dá medo do piloto A galera Tu vê só a pista ali Toda aquela tua gente da frente Tu não vê nada Entendeu? Verdade E aquela passarela No meio, olha lá, cara E sabe A emoção Nossa senhora Quando foi a primeira passada ali Eu me tranquilizei Eu larguei tranquilo Fiz uma reação mais alta Entendeu? Foi a passada mais tranquila Como ele disse A gente tem que estudar o oponente Isso eu estudo muito, sabe? Com quem eu vou largar Procurso saber mais ou menos Quanto vira Vou no Instagram dele Se precisar Onde for Vou atrás Eu tenho que estudar Olha lá Então o cara rolou O cara rolou certinho Tanto que todas as passadas Ele foram assim Graças a Deus Ele balança, né? Ah, não Tem um pouquinho sempre, né? Um pouquinho sempre E tá na pista da esquerda também Não balança tanto É Não, né, cara Sabe por que eu acho também Marco que não balança tanto? Aliás, vocês vão concordar comigo Porque ele é delata Ele tem um peso Então o peso ajuda ele a ficar no chão E vai ser mantido, tá? Esse cara tá lá no Edge Inclusive Drag Race ficou lá Nem veio pra casa Ficou lá A gente tá fazendo mais uns upgrades Para a segurança Mas vai levar e vindo diferente O carro é muito bom de suspensão Ele tem mais uma temporada No mínimo na minha mão O que ajuda o carro a largar a suspensão E o que faz balançar pra cima É a própria suspensão É? O carro é muito bom de suspensão O carro é acertado Tanto a dianteira quanto a traseira O carro sempre andava O Ângelo voava com esse carro já E a gente também foi se adaptando E desenvolvendo ele mais ainda Nossa, a dianteira sobe muito É muito bom, cara Olha lá E a dianteira Tu viu como ela firma a dianteira É a própria suspensão Ele vem certinho É bem bom É que a pista da esquerda também Ela joga pra poder Seis anos há mais tempo que eu Eu primeiro, Armagedon E de traseira, terceira prova E de gol, acho que eu tenho seis Então sou bem novato mesmo Então, falando Bem novato mesmo, cara Dez provas Eu tenho dez provas na minha vida Você tem dez provas na arrancada brasileira É, dez, um ano, um ano Seis, 205 Na categoria mais disputada do Brasil Que é a dianteira Turbo B E já ficou em oitavo Do top 8 Armagedon Ô, Michael Ô, nasceu o gol virado pra Lu Tá virado pra Lu Ô, bicho é bom Não, é tudo Tem que ter sorte, ó Sem sorte ninguém vai lugar nenhum Agora eu vou te pedir Vou pedir pra várias pessoas que vieram aqui Você acha que tem que ter sorte ali também? Muita Você teve sorte ali? Agora, eu podia ter pegado um W.O., né, cara Eu não peguei nenhum O Marco pegou Ah, daí dois Eu só me judiaram Mas todo vencedor tem Se não tiver sorte É, 50%, tá? É 50%? Olha o Joder Tinha 100% Não deu sorte Mas aí, te digo aqui, cara Você pegou sua pedreira É o primeiro Armagedon que eu vejo Inclusive, abraço pro Alice O Alessio Gesso Silva Meus amigos Parabéns pro Alice Não, tá louco O Alice é um piloto O Alessio Gesso, Marcelinho E uma pessoa sem tamanho Marcelinho, nem se fala Semana que vem Daqui a pouquinho tem recadinho deles, hein Pessoal de lá Abraço pro Rio Grande lá Eu lá me sinto em casa Cara, os caras lá Não tem o que falar Tô fazendo um novo projeto aí Eles estão ajudando nós também Sabe? Portas abertas Só tenho que agradecer a eles O Alessio é um piloto Nota mil Não tem nem o que falar Qual foi a próxima puxada dele ali? Bota ali pra mim O Rafa Vê ali pra mim qual que foi depois O meia quatro O meia quatro O Bornaltão é top, né? Ah, o Bornaltão tem que ter, né? Cheveto é feito pra patinar A Sonoma A Sonoma A Sonoma Aí, cara O que que tu pensou? Aí que a minha perna tremeu Mais um pouco Quando eu tava descendo Só escuta essa Quando eu tava descendo lá Meu pai Pai Eu O meu pai O meu Maurício Abraço o Maurício Meu filho Te amo Ele veio correndo no carro E falou assim Ele é um drag júnior, né? Tem duas palavras drag júnior Ele abriu a porta Pai A Sonoma tá virando tanto Descobri no box Olha só Falaram o tempo mesmo? Ele veio me falar o tempo Falei Puta que pariu Tá virando menos que eu Eu falei Eu vou dar no meio de ser pinheirinho Agora que eu vou largar Vou dar no meio de ser pinheirinho E fiz 19 de reação 19, cara É bom 19 de reação Só olha essa largada aí Ela é louca E o burnout da Sonoma Vem assustando Não conseguiu pegar mais Esses carros Esses carros de motorzão Assustam Espregou É que o cara se apavora Eu acho atrás Depois que Cara Saiu na frente Quem tá atrás se apavora Se apavora Aconteceu com o Malinsky Com o Fabio Wyniewski O Malinsky largou Com 200 e pouco de reação O Fabio fez uma reação baixa O Malinsky deu o Buster Mais antes da hora Tem aquela foto deles Tem uma foto deles Que os dois carros Um mirado pra cada lado Ah, é verdade Que louco Um mirado pra cada lado Que loucura O Fabio falou Era matar ou morrer os dois ali Foi animal Olha lá Olha esse carro aí Você não assusta Vai tu acelerar com ele Não, assusta qualquer um Assusta Tá louco Depois vamos falar dos outros Tá louco Além de bonita Peguei só a pedreira Tu vai ver só Foi, verdade Mas não é melhor pegar e começar assim Já sabia que tu tem chance daí? Ah, se ganhar é bom Não tem problema Não pode errar Não foi melhor tu saber o tempo dele? Tu deu no mês Mas como é que tu ficou sabendo o tempo dele? O Maurício, meu piado, descobriu Não sei como Chegou a abrir a porta Virou tanto Ah, criança, né? Puta que eu pariu O YouTube falou Azedou? Ah, falei Vou ter que dar no meio do pinheirinho Vou no meio do pinheirinho Mas nem precisou Olha lá Olha lá Olha Pula lá Pula lá Não tem Vamos ver Vai pra pre-stage os dois Assunamento os dois Tu carregou Desceu Cara Olha lá Cachei o mundo Saiu na veia Nossa Não pega mais Essa não pega Assunamento ainda se perdeu Essa foi 19 de reação Cara, foi na veia 19 de reação Mano, volta essa puxada pra mim aí, cara Aí ganhei corpo, tá? Te digo Aí comecei a ganhar corpo Saiu estufadão Exatamente Aí tu virou homem, né? Ah não, fica grande, né? Ganhado Fica Ganhado Ganhado Tem que dar segurança, né? Tinha virado bem E outra Primeiro é Magidon Passou pro top 32, meu irmão Nossa Já fui Já fui Emocionado pra caramba Aí, aí Aí Como a gente fala A gente Fica macho Olha ali E massa Essa galera lá atrás É uma loucura Uma loucura É uma loucura